Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais uma partidinha aí diretamente de mais uma edição aí do campeonato da Backdoor Crash Weekly Cup, a Copa Global organizada aí pela Backdoor Crash. Nós estamos nas quartas de final, começando agora as MD3 do campeonato. Vamos ter humano contra humano. De um lado nós temos o Fish, do outro nós temos o Hulk. Na minha mente, que foi bombardeada na infância por muito Discovery Channel, a minha concepção é que Falcão ganha de peixe, velho. O Falcão dá aquele rasante, aquele mergulhado em cima do riacho, pega o peixe e o peixe não tem nada o que fazer se eu olhar pra cima, né, mano? Então, segue a ideia. O Hulk realmente é o favorito, é um dos constantes grão-messos da comunidade. O Fish normalmente dá uma surpreendida, né? O Fish sempre corre por fora, já conseguiu vencer do Rap no humano contra humano, uma ocasião. Vamos ver se ele vai conseguir trazer alguma coisa nova, diferente, inusitada pra vencer do Falcão Russo na cor azul. Bora, rapaziada! Bora, então. Melhor de três. Porto Mãe Solteira Acaba de perguntar na Twitch Salve, mano! Já hospedou em Airbnb? Não Não lembro de ter dormido em algum Airbnb e meu... E onde eu moro também não é um Airbnb. Que pergunta mais aleatória, velho. Você ganhou o selo Demon de Pergunta Aleatória do Dalai. Ah, tá. Perfeito, perfeito, perfeito. Você quer tirar uma dúvida, perfeito. Mas eu não conheço, não uso. Em Hostel? Não lembro. Na memória, é Curto Prado. Alguém já se hospedou em Airbnb aí no chat pra ajudar o nosso querido Curto Mãe Solteira. O cara tem gostos específicos e gostaria de tirar dúvidas. As tropas de um jogador estão sob ataque. Aqui o chat também é informação, velho. Aqui também pode ser... Bate-papo da wall. Aqui é muita coisa. Enquanto isso, nós estamos acompanhando aí um pouquinho de Warcrash 3. Level 2 conquistado para o FISH. E começa... Bem, começa bem, pô. Level 2 já. Ah, imagina que pra quem viaja a Rústel salva demais, velho. Mas também, às vezes, pode ser uma roleta russa, né? Dependendo do lugar, você pode se meter ali numa furada. Mas aí... Convém te pesquisar bastante sobre o lugar antes, né? Review, por aí vai. Arminbim é justamente o que a galera fazia nos... Nas casas de praia, né? Bem, Halk. Pega também o seu level 2. O FISH não consegue finalizar com esse campo. Acaba um pouquinho mais atrás agora em XP. Mas está tentando buscar algumas punições. Vai conseguir aqui. Bola de fogo! Elimina com o FUTMAN. As tropas de um jogador estão sob ataque. A Maravilha com o FUTMAN. Assinista do FUTMAN com o FUTMAN. A Maravilha com o FUTMAN. O FUTINHO, FUTMAN é muito legal. Não sei. não sei cremona, mas essa tradição não me é estranha essa tradição não me é estranha, cremona mais uma pergunta aleatória você ganhou o selo demon de pergunta aleatória do nada, vocês hoje estão perguntando umas coisas muito random chega final de semana, a galera tudo vira demon só explicando por que o demon é tão conhecido por pergunta aleatória você está do nada narrando uma partida de Warcraft 3 e chega você toma remédio controlado? do nada é o selo demon de pergunta aleatória mas essa tradição de doce de São Cos e São Damião eu acho que é comum no Paraná mas eu não lembro ter presenciado as tropas de um jogador estão sob ataque algo que vindo no ataque uma cidade está sob ataque vamos ver quando eu reparar, a Torre Cane não está sendo muito focada ele vai conseguir derrubar a Torre Cane está no chão e o grande problema para o Fish é que ele não conseguiu pegar o level 3 voltou em King chegou, chegou traga reforços tragam reforços conseguiu algumas boas eliminações o Fish sai com 24 de supply de exército enquanto o Hulk sai com 18 mas o Fish perdeu alguns peões também então ficou mais ou menos elas por elas eu ainda dou o mérito da vantagem para o Hulk que está na frente da XP vixe, vai tentar pegar agora o level 3 para o Mountain King bora salve 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 como é que estão aí como é que está a galera na sexta-feira hoje é de sexta-feira dia em que a galera provavelmente vai pensar em pedir uma pizza ir para o date ir para o boteco estou sabendo estou sabendo estou sabendo estou sabendo que a galera na sexta-feira solta solta vontade de ser feliz falando do seu gato Zidane vixe vem chegando com o arquimago mais ninja do oeste carai hoje vocês estão full demon os caras estão soltando nossa está todo mundo merecendo selo selo demon de pergunta aleatória não 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 mas tem vontade não as tropas de um jogador estão sob ataca esse não não foi confiável não foi não de mano por que vocês estão insistindo ainda no assunto velho caraca velho hoje os caras estão criminosos velho tenta pegar consegue pegar não a XP mas consegue pegar um item mano hoje vocês estão criminosos velho hoje vocês estão pro crime estão pro crime assim como o hawk quer abrir uma expansão na cara do fish o fish vem contestar velho acho que vou mano eu vou fazer live no final de semana inteiro como é que eu vou fazer uma parada dessas eu vou estar ao vivo narrando da 3 champions fazendo live pra vocês conteúdo velho os caras são abusados velho os caras são abusados demais faz live dentro da casa de swing ô louco velho o fish já ganhou velho que é isso mano que decisão foi essa do hawk de abrir vocês estão falando de swing mas quem tá tomando na rabiola foi o hawk né velho hawk resolveu abrir uma expansão na sem sem nenhum escrúpulo velho o cara abriu uma expansão na frente do fish o fish falou velho não vem com essa que não tem velho não vem que não tem que quem vai mamar é tu tão falando de swing mas quem mamou foi o hawk velho ó ó ó papo reto velho papo reto papo reto mano só queria falar que quem não se inscreveu ainda no canal do youtube se inscreve aí senão já sabe né velho já sabe vai mamar e estamos chegando em 10 mil inscritos deixa o likezão aí nessa narração descontraída de sexta-feira com o chat mais louco do brasil mais aleatório do brasil e a gente está indo para o segundo mapa em alguns segundos tá bom ai velho vocês estão conduzindo o tema para lá dos cabulosos eu vou reconduzir o tema para animes dos anos 90 chat me fala qual qual foi o melhor anime que tu assistiu na tv aberta manda aí vamos vamos parar de falar de putaria e vamos falar de coisa coisa menos né proibida menos proibidão no horário comercial dragon ball yuyu rakucho perfeito 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 velho pior que eu estava assistindo yuyu rakucho esses dias mano caraca velho vamos lá rauk mamou já abriu a zero como é que o yuyu rakucho não lembro ter ido tão longe velho eu lembro lembro de samurai x também ter assistido bastante mas nunca soube final e alguns alguns animes aí antigos que teriam uma boa revê né sempre uma boa revê eu tava percebendo você tava fazendo retransmissão no youtube via live aumenta audiência assim como assim retransmissão eu estava fazendo live exclusiva no youtube esses dias ADM não tô fazendo retransmissão em nenhum lugar por enquanto não tô usando restream por enquanto eu tô testando que tipo de conteúdo funciona em qual plataforma na twitch eu já sei o que funciona no youtube eu ainda tô vendo o que o pessoal curte assistir você tá pensando fazer algum mod pra ter uma visualização melhor dos jogos eu vi uns da Back to War Crash muito legal esses da Back to War Crash são exclusivos deles porque eles tem programadores que trabalham no layout eles devem ter um programa que puxa as informações do jogo que você tá acompanhando aqui então por exemplo ele tá vendo que tá Archimago sendo treinado ele sabe quantos peões tem ele sabe o nível de XP sabe todas as informações que o booster puxa mas eles trabalham pra puxar outras informações né mas eles tem programadores que criam exclusivamente pra eles eu posso até algum dia pedir mas eu acho que eles não vão ceder porque é meio que uma exclusividade deles né não era ao vivasso ADM tô fazendo ao vivasso aí algumas lives no youtube eu já sei alguns assuntos que estão dando muito bem então eu tô pensando em fazer multi-stream alguma coisa assim mas isso vai ficar plano futuro eu estou testando ainda pra ver quais são os gostos aí do pessoal do youtube eu não gosto ADM eu não sou muito fã de multi-stream eu já falei várias vezes no não muda sim ADM muda sim cada plataforma tem seu tipo específico de conteúdo que funciona não é só abrir pô vamos transmitir pra twitch pro youtube pro xvideos pro globo não não é assim que funciona tá por exemplo tipos de conteúdo no algumas coisas diferentes entre cada uma das plataformas tá o youtube por exemplo ele corta muito rápido qualquer tipo de conteúdo monetizado se tiver algum tipo de música já algum tipo de música que tenha reivindicação pronto ele já corta então na twitch isso significa dá pra fazer live com música eu ouvindo uma musiquinha mais suave mais tranquila né claro você pode mutar pra não ter problema em nenhuma das outras plataformas mas as vezes você quer ouvir você quer tocar alguns áudios durante tua live e no youtube eu já fico meio pô pode dar problema né outros casos no youtube eu gosto de fazer transmissões ao vivo em que o conteúdo fique salvo com um vídeo também na twitch não nossa na twitch se eu quero dar um intervalo maior eu posso fazer um intervalo de 5 6 10 minutos porque aqui né tipo o conteúdo não fica salvo não vai ficar 10 minutos de conteúdo e o cara esperando na frente da tv você voltar no youtube no youtube eu prefiro conteúdo paulada em que você se for assistir replay do pato vai ser quatro horas assistindo replay do pato sem parar entende enquanto aqui não aqui eu posso ficar gravando eu posso dar intervalo são tipos de conteúdos diferentes a galera no youtube tem uma tradição também de ajudar mais o streamer de mandar superchat por aí vai então eu acho a interação no youtube muito mais importante porque a galera curte demais claro eu interajo aqui na twitch mas como na twitch a galera já é acostumada pô o cara tá gravando vídeo beleza então vamos assistir ele gravando vídeo tem vários tipos de conteúdos diferentes na twitch e lá eu acho que eu valorizo muito mais interação então são tipos de conteúdos diferentes né no youtube a galera reclama muito menos de ad lá eles podem pular enquanto aqui não aqui pô a galera reclama que toma dois minutos de ad sem dó são várias coisas pequenas né que não é só retransmitir eu ainda sou sou fã de se eu for fazer stream em uma plataforma eu faça stream naquela plataforma baseando-se no que dá certo claro que em alguns momentos tá em alguns momentos multi-stream é muito bom vale por exemplo se eu for fazer cobertura do mundial eu penso em fazer live simultânea nos dois canais isso sim tá porque é um momento grande é um momento importante eu acho que vale a pena ter stream nos dois lugares mas pra lives durante semana né pra ter uma uma as lives diárias que eu sempre faço eu prefiro pensar em conteúdos específicos pra cada plataforma na twitch eu gosto muito de gravar os conteúdos que vão pro youtube também eu gosto de jogar coisa mais aleatória no youtube você é um pouquinho mais restrito ao que dá certo no teu canal por aí vai eu ainda estou em teste eu acho que todo criador de conteúdo tem que sempre estar em testes o teu tipo de conteúdo e o hawk vai perder o hawk tá quase tomando na rabiola falaram de swing e mudou total o jogo do hawk o hawk tá apanhando pro fish vei hoje é o dia em que peixe caça gavião vei hoje peixe caçou gavião e não foi disputado foi um atropilo vei foi atropelo eu realmente não esperava por isso mano cê louco o fish jogou demais caraca 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 parabéns velho porra hawk é o cara que sempre tá aí batendo na rapaziada e sempre apanha pro rap e hoje o fish chegou botou botou a parada na mesa e destruiu tudo parabéns ab Subscrição т